No começo dessa campanha, os meus adversários tentaram colocar o nosso estado para baixo. Falaram mal de tudo, como se nada prestasse no Amazonas. Agora, desesperados por estarem atrás nas pesquisas, partem para a bacharia total. Pela educação que recebi dos meus pais, pelo que eu ensino aos meus filhos e acima de tudo, por respeito a você e a sua família, eu não vou entrar nesse jogo sujo deles. Vamos seguir com a nossa campanha feita de realizações e propostas, de paz, amor e trabalho. Porque no final das contas, é isso que interessa a todos nós. Atenção! Nova pesquisa confirma, Wilson governador é o primeiro disparado. O Instituto Pontual Pesquisa mostra que o Wilson lidera com 32,7%, deixando o segundo colocado lá para trás. Segue o líder! Segue o líder! Isso mesmo, o Wilson já está a seis pontos à frente de Amazonas. Segue o líder! E segue o líder, porque foguete não tem ré. A gente não escolhe onde nascer, mas escolhe onde viver. A Nauz me deu a minha família, a oportunidade de trabalho, a chance de me tornar o representante do povo. Por tudo que esta cidade já me deu, tudo o que eu fizer por ela ainda será pouco. Mesmo assim, me esforço todos os dias para trabalhar cada vez mais por quem vive na capital do nosso Amazonas. Fizemos o que os outros governadores, que já tiveram mais tempo do que eu, não conseguiram fazer por Manaus. E fizemos muito, mesmo diante de uma pandemia que parou o mundo. Agora eu lhe convido a conhecer um pouco desse nosso trabalho. Olha isso! É mais trabalho do Wilson! 11 novos restaurantes, prato cheio. Auxílios estadual, enchente e permanente para 180 mil famílias só de Manaus. 94 obras de infraestrutura na capital e tantas outras em andamento, como os anéis Sul e Leste, a M-010 e as obras de habitação e saneamento do Prozami. Sem falar do Asfalto a Manaus, um trabalho feito em parceria com a prefeitura. Votar em Wilson é ter a certeza de que a parceria entre a prefeitura e o governo vai seguir firme e forte. Se você votou em mim, peço agora que vote em Wilson, governador, para seguirmos trabalhando pelo bem da nossa cidade e da nossa gente. E tem mais trabalho, sim. 5 CAIX revitalizados. Ampliação de leitos de UTI no Hospital Delfina Aziz. De 10 para 180. Maior reforma do João Lúcio dos últimos 12 anos. Novas UTIs também no 28 de agosto e Francisca Mendes. Bora continuar? 3 novas escolas e um 7. 147 escolas revitalizadas. Novos laboratórios. O pagamento do maior abono Fundeb de todos os tempos. E o passe livre estudantil. Bora para a segurança? Paredão com 500 câmeras. 500 novas viaturas. Criação da ROCAM Motos. Novo prédio da ROCAM. Novos armamentos e equipamentos. Novas delegacias. Propostas de Wilson. A partir do próximo ano, vamos iniciar a construção do complexo da nova Manaus Moderna. Incluindo a Ola e a Feira. Além disso, vamos dar início às obras da nova Marina do Davi. Para aumentar o nosso efetivo de policiais nas ruas, convocaremos os aprovados do concurso de 2022. Vamos promover mutirões de atendimento na saúde, de forma permanente, na capital e no interior, para ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias. Sou Tomás Barbosa, tenho orgulho de serviço do Real Tuiuca. Indígena, professor, médico que teve na linha de frente do Covid-19. Juntos vamos investir na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, na capital e no interior. Vote Real Tuiuca 50, governador. Lula, presidente 13. Para o Amazonas avançar, ele precisa de mobilidade. No meu governo, em parceria com a Prefeitura de Manaus, iremos dar um capítulo final ao tão esperado BRT, concluindo suas obras. Finalizaremos também as obras das rodovias AM-010 e AM-352 até Novo Airão e abrir caminho para a escoação das regiões produtivas do setor agro. Pois ir e vir é um direito seu e fazer acontecer é o meu compromisso. E aí, Amazonino? Nesta eleição é você, hein? Tamo junto com você, primeiro turno. Te amo, Naga. Tamo junto, meu patrão. Vota o Rolito. As grandes obras que até hoje... Não vota seu, viu? Sempre. Vieram de Amazonino, da sua cabeça e do seu coração. Quando você era governo, eu nunca passei fome, porque vocês estavam roxos. Basta ter a sabedoria e a experiência... Bom, acabou. Eu sou eleito, povo satisfeito. Meu candidato sempre. É o seu metrô, o governador é o metrô. Tamo junto. O nosso governador, o governador é o metrô. E o voto da minha família é todo seu. Tá na cabeça e no coração. Lili, tanta gente desempregada e com fome. Quando eu vejo um ateliê como esse, eu imagino o quanto pode transformar a vida das pessoas, não é mesmo? É verdade. É daqui que eu tiro todo o sustento da minha família. Por isso que vamos fazer as cooperativas populares. Vamos comprar a farda das escolas, das costureiras. A produção rural vai ser a merenda escolar. Vamos utilizar a mão de obra local dos pedreiros, pintores, encanadores. No nosso governo, renda e trabalho são prioridades. É preparada, eu boto fé. É doce, é doce. Olá, dona Rai. E há quanto tempo a senhora atende os seus fregueses com essa grade? Tive 20 a 22 anos nessa faixa. Como é viver aqui no Novo Aleixo com essa insegurança que está em todo o nosso estado? Agora a gente fica preso e o bandido solto. Eu preciso do governador que olhe pela gente, que cuide da nossa cidade, que não fique só metendo a mão, não. Que cuide do povo amazonense. A violência explode em todo o estado, mas nós vamos agir rápido. Minha proposta para a segurança é investir em inteligência, tecnologia, mais viaturas e policiais nas ruas. Mas o melhor caminho para diminuir a violência é investir em educação e esporte para tirar os nossos jovens das mãos dos bandidos. É com propostas como essas que vamos mudar o Amazonas de verdade. Ricardo Nicolau, 77. Vote Eduardo, 15. O meu estado é o maior, mas precisa crescer. O Amazonas precisa crescer. Não por fora, mas por dentro. Mas para crescer, é preciso mudar. Mudar os nossos rumos agora. Mudar o nosso destino já. Mudar aqueles que não querem mudança. Amazonas. Para crescer, tem que mudar. O Amazonas tem muitas riquezas desperdiçadas ou sem aproveitamento. Uma das mais valiosas é o talento dos nossos jovens. A estatística dos milhares de jovens que não estudam nem trabalham é uma realidade dolorosa. Um desperdício imenso. Este é um desafio que eu quero enfrentar como governador. Com uma ideia fixa. Criar oportunidade. Vote 15. O novo cidadão vai transformar a vida das famílias. Com Eduardo, famílias de alunos de escolas públicas terão bolsas de 500 reais. E Lula vai manter o auxílio de 600 reais. Com Eduardo e Lula, serão 1.100 reais, dando mais dignidade para as famílias amazonenses. Para crescer, tem que mudar. Vai ajudar a motivar o jovem a querer ficar na escola, a estudar, se profissionalizar. Participei do projeto Jovem Cidadão. Na época era 30 reais, agora 500 reais. Ele vai se qualificar. Acrescentar mais empregos, mais rendas para a família e para o Amazonas como um todo. 64 novas escolas, 460 ampliadas. Laboratório, biblioteca, quadra, estrutura reformada. Tudo nota 10, foi Eduardo que fez. A sua lição de casa e vai fazer outra vez. Vai ter tempo integral para o ensino médio. Novo cidadão e alfabetização. Quem tem jeito para o rock, tem que ter espaço para estudar guitarra. Quem gosta de skate, tem que ter espaço para o seu esporte predileto. Quem gosta de informática, tem que ter acesso ao curso de programação. Ainda vamos falar muito sobre isso. Você, jovem, vai gostar de conhecer o projeto Novo Cidadão. Tem muita coisa que vai lhe interessar. E tem mais. O Novo Cidadão vai acolher também adultos desempregados. Eles vão receber a bolsa e frequentar um curso profissionalizante. No final do curso, ou são encaminhados para um emprego ou para um programa de financiamento de pequenos negócios. Para crescer tem que mudar. Vote Eduardo 15.